E fala galera, mais um vídeo aqui no canal, hoje aí, um back-heelzinho aí, bem top aí, em busca de alguns jogadores que chegou num game aí, tá? Já saiu o vídeo aqui no canal hoje mais cedo a respeito das novidades aí, né? Inclusive tá rolando o MyClub grátis, se você não assistiu o nosso vídeo, vai tá aqui o primeiro comentário fixado pra você entender aí e saber como você vai resgatar essas MyClub, então passa lá se você ainda não passou, tá? Hoje chegou aí duas boxes, a gente vai em busca aí de alguns jogadores, tá? Vou ver qual box eu vou girar com vocês agora nesse vídeo, eu nem sei qual que eu vou, tô aqui pensando aqui com os meus neurônios aqui mas box não foi tão interessante na minha opinião, mas enfim, vamos dar um girinho aí, comenta o que você acha a respeito da box aí se você girou, se você não girou, tá? Se puder se inscrever no canal, vai ajudar o Barãozera demais, vai ser uma honra ter você com a gente aqui todos os dias ajudando e fortalecendo o canal cada vez mais, tá? Também segue as redes sociais do Barãozera, TikTok, Twitter e o nosso Instagram, muita resenha bacana mesmo, vocês vão curtir muito, tá mano? Então vamos lá galera, mais um vídeo aí nessa nossa semana maravilhosa que se inicia! Beleza galera? Ó, tá caindo de paraquedas nesse vídeo de Packing Open hoje? Seja muito bem-vindo, eu me chamo Barãozera e esse é o nosso canal DJ Futebol, tá? Pra você que tá chegando agora, não conhece nada, Packing Open é quando a gente vai em busca dos melhores jogadores que chegou no game, tá? Inclusive, temos aqui duas box que chegou, tá? Tema do Barcelona, vou dizer pra vocês aqui, mano, eu queria só o Kessier ou o Benino Gavi, tá? Ou o Benino Gavi, tá? Aqui nessa box aqui, eu só queria o Reinildo ou o Rodrigues, só pra me botar no meu time do Alá Madrid. Porém, a box aqui da Itália tem três jogadores que eu quero ainda, mano, só que ela vai ficar por 70 de oves, tá? Então temos aqui quem eu quero, Batatinhas, Chips, Elmans, eu quero também aqui o Milik e quero comprar esse carro Porsche, tá? Eu quero comprar esse carro Porsche aqui também, pras minhas seleções exóticas, tá? Então, vamos primeiro, a partir do princípio que eu vou dar um girinho em cada uma. Talvez sim, talvez não, tá? Mas é o seguinte, vamos aqui no EFootball Hub, eu vou dar uma olhadinha nos jogadores Rapidex, pra gente fazer o nosso Packing Open aí. Beleza? Então aqui vamos dar uma olhada se realmente compensa, tá, mano? A ficha do Telestag eu já vi, achei bem bugada, tá, mano? Uma ficha pra um goleiro bem bugada. E o Kessier é um dos jogadores que eu vou em busca, Costa do Marfim, pras minhas seleções da Nigéria. É até um bom jogador aí, tem um passe legal, ó. Dá pra deixar ele mais defensivo, mano. Só que não dá pra também tirar tudo ali do contato físico, né? E aí, ó, se eu botasse tudo no contato físico, a gente consegue chegar até uns 90 aqui no contato físico, tá? Fica defensiva dele, ficaria brabo, ó. Braba a ficha defensiva dele ficaria. Porém, não é isso que eu quero fazer, né? Também vou perdendo os atributos de passe, entre outros ali. É só pra mostrar pra vocês mesmo, tá? E o outro é o... O Benino Grave aqui, ó. O Benino, o Benino Grave. Até gostei da ficha dele, mano. O Benino Grave aí também, bem legalzinho também aí, ó. Esse Benino. Tá? Tem uma ficha defensiva aí, armador criativo. Tem uma ficha defensiva, tem uma agressividade muito boa. A gente poderia talvez deixar ele um pouco mais veloz. Não sei. E depois eu posso também pensar em uma ficha melhor pro Benino Grave aqui, tá? Temos outros aqui que eu também não devo estar usando, então... Talvez eu tiraria o Debelenda aqui, ó. Jogador de confiança do Oliveira. Sei lá, botaria no finalizacion. Finaliza mal pra porra. Poderia botar na finalizacion. Enfim, depois a gente pode estar conversando a respeito disso, né? Em um outro vídeo, tá? E aqui temos a da Liga e da Space League. Eu achei interessante até o Jesus Nava, mano. Cara interessante aqui, o Jesus Nava, mas... Não sei se eu irei girar, tá? Em L. Jesus Navam, tá? Parejo também tá legalzinho. Temos aqui o Kodê também, legal. E o Rodraigues, que seria um dos jogadores que eu queria pra me completar. O time do Alá Madrid. Então bora lá, mano. Sem enrolar aí, bora lá então pro nosso packzinho aí. Maravilhoso agora. Beleza, galera? Então tô com três giros, tá? Depois eu vou fazer o eventozinho, pegar mais cinquantinho. Vai sobrar mais um girinho pro pai aí. Beleza? O pai dá mais uma giradinha. Então, mano, eu vou fazer o seguinte. Vou dar um giro, dois giros na Espanha. E vou dar um giro na da Spanx League. Fechou? Com todos vocês aí. Se bem que Spanx League é o menos que eu quero, né, mano? Se eu quero... Mas vamos lá. Pra tirar aqui o Benino Gavi. Se liguem. Você tem que tocar no Benino. Dá um toque pro lado aqui do Benino Gavi. Desce, Benino. Sobe. É Benino, Benino. Esse Benino Gavi. É Benino. E dá um aqui no Alecandre Balder. Tá? Ó, tem um vídeo no canal falando dos... Da campanha especial do Barcelona aí. Lewandowski grátis, hein, mano? Vou deixar fixado pra vocês aqui também assistirem lá. E não perder. Não se esqueçam, hein? A campanha continua aí. Você tá achando que a campanha acabou? Não. A campanha continua aí, tá, pai? Já tirei logo aqui o QSE. E acabou esse pega aqui do Barcelona. Sem poucas ideias. Vou tirar logo o QSE pra acabar logo com esse negócio aí. Seja bem-vindo o QSE. Então já finalizei aqui o meu aqui por aqui. Porra, tirei esse cara de novo. Toda vez eu tiro esse cara, mano. Toda vez eu tiro esse cara, mano. É por isso que eu não queria girar, pô. Toda vez eu tiro esse cara, véi. Vou até olhar se eu não tenho ele. Toda vez eu tiro esse cara. Elig Brandt e Ferran Torres, mano. Lateral móvel me quebra, mano. Mas eu vou dar uma olhadinha melhor aqui na ficha dele. Eu vou dar uma olhada se eu não tenho ele de novo também. Eu acho que eu já dispensei ele. Mas eu tirei ele sim, pô. Eu acho que eu dispensei ele. Vamos lá. Elig Brandt com esse... Elig Brandt com esse... Elig Brandt com esse... 21, Elig García. De Jong. Eu tenho De Jong. Só os repeteco, véi. Só os repeteco, mano. Vou matar logo essa boca do Barcelona, mano. Vou matar logo essa boca do Barcelona, galera. Vou matar ela logo. Tirei só os que eu já tinha, viu? Pior pack da minha vida. Só pra ajudar agora, eu vou tirar o goleiro, o Telesteg. Quer ver? Fechar logo essa box. Já tô na merda, né? Porra, não tirei o QC. Agora eu tirei o Eric Garcia. Porra, o pior pack da minha vida, mano. Pior pack, véi. Sabia? Barão é burro. Barão, guarda as moedinhas. Não vou gastar e fazer pack em ovo. Barão, guarda as moedinhas. Não vou tirar o QC. Eu tenho certeza. Barão, guarda as moedinhas. Você não vai tirar o QC. Deixa ele vir na box da Espanha. Não, vou tirar sim, vou ficar tranquilo. Tirei só os caras que eu já tinha. Traduzindo, eu vou ter que vender os caras. Gastei moeda à toa, porque não vou ter como usar dois. É osso, hein, mano? Pelo amor de Deus. Só vou conferir aqui se eu não tenho o Ferran Toi. Tenho certeza que eu tirei ele também, mano. Se eu não vendi ele, eu tenho certeza que eu tirei ele, pô. Olha só, hein? Olha só. Cadê a Espanha? Espanha e Países Baixos aqui, ó. De Jong. De Jong 1, De Jong 2, que eu nem upei. Agora eu vou ver qual que é o menos pior pra me usar, né? Comenta aí se você acha isso aqui melhor. Que esse daqui, né? Esse aqui é orquestrador, pá. Esse aqui deve ser orquestrador também, né? Mesma merda aí, ó. Nem mudou o estilo. Que sorte, hein? Que sorte, hein? Que sorte, hein? E o da Espanha aqui, ver se eu não tenho o Ferran Torres. Falei? Sabia que eu tinha tirado ele, mano. Vai virar a Ration de la Ration de la Tia-tion. Depois você fala pra nós aí se esse ou esse aqui é o melhor pra me excluir. Um dos dois aí. Deixa nos comentários. Eu quero saber de todos vocês. Beleza? Então é isso aí, galera. Não é todo dia que a gente mita no pack, né? É um dos piores packs que eu já fiz na minha vida, mano. Tirei nenhum cara aqui que eu não queria e ainda tirei os repeteco que eu já tinha, velho. Triste. Mas, ó, obrigado você chegou até aqui com o Barãozera, mano. Comenta aí qual do The Young eu devo excluir, qual do Ferran Torres eu devo excluir. Muito obrigado mesmo pela sua morosana. Comenta quais jogadores você tirou também. Tá curtindo a gameplay desses jogadores? Deixa nos comentários que eu quero saber de todos vocês. Muito obrigado mesmo pela moral. Bom, pela presença sua aqui. Você incentiva muito o canal. E o nosso trabalho até aqui no YouTube. trazendo mais conteúdo pra vocês aí do nosso e-book full. Beleza? Boa semana a todos vocês. Mais tarde tem vídeo. E é nóis. Ó, passa lá pra vocês verem a respeito da box especial do Barcelona. Grátis que vai estar chegando. Vai estar fixado pra vocês aqui. É nóis. E fui, rapaziada. Tá? Tchau. 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 Obrigado.